Se liga só nesse golpe que tentaram dar num cliente meu e fique esperto também para não cair nele. Um morador de uma cidade pequena recebe uma ligação de um golpista e esse golpista pergunta se ele conhecia alguém que poderia prestar serviços como motorista. Esse cidadão então de boa fé indicou o meu cliente porque o meu cliente tinha carteira de motorista e estava precisando de serviço. Nisso o golpista entra em contato com essa cliente e pede ali para ela comprar várias coisas que seriam necessárias para essa locomoção deles ali na cidade apresentar o produto deles e que para isso eles já estariam adiantando R$ 1.500 na conta dela por PIX. Só que o que acontece? O golpista ele manda um comprovante de PIX no valor de R$ 2.000. Aí ele fala assim para o cliente, nossa eu mandei errado, eu mandei R$ 2.000, era só R$ 1.500, né? Não tem como você me devolver R$ 500 no PIX? E aí que está o golpe. Esse PIX é falso e se a pessoa não confere na conta dela se não caiu o PIX, ela pode cair nesse golpe e devolver esses R$ 500 achando que de fato tinha R$ 2.000 na conta. Então sempre confira na sua conta se caiu aquele valor antes de se tornar qualquer PIX e mais. Se você entrar ali no seu aplicativo e entrar no PIX, você consegue devolver aquele valor integral ou um valor parcial, tem uma opção ali dentro daquele próprio PIX. Então se a pessoa mandou R$ 2.000, você poderia entrar no PIX da pessoa e devolver apenas R$ 500 e que ficaria vinculado à mesma transação.